Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, acho que hoje nem de improviso vai sair, nem tudo o que eu escrevi será a altura do justo e perfeito do momento que eu vivi hoje. Eu jamais pensei que pudesse voltar ao país e adentrar no tempo nunca assisti a uma cerimônia em português, fui iniciada em francês e quero agradecer a todos os presidentes e os presidentes das academias que estão presentes, todas as minhas fadas madrinhas, os meus fados padrinhos, eu chamo de Fábio porque eu saí do Brasil para ir para Portugal para ser professora na Universidade de Lisboa, mas comecei lavando pratos, porque cheguei lá no mês de abril e as aulas só começaram em setembro. Morei cinco anos em Portugal e me casei com o francês e cheguei na França, não falava uma palavra de francês, em seis meses eu tive que entrar na sua bolha para aprender. E nesses 22 anos já percorri vários países do mundo por causa do trabalho do meu marido, mas jamais abandonei o meu país, a minha terra, o meu povo, a minha origem. Ainda ontem eu estava assistindo uma palestra em que eu ouvi duas palavras que me eram novas em português, etnocentrismo, egocentrismo. E eu disse, só são lindas palavras para dizer do egoísmo do seu próprio umbigo, de falar mais que os dois ouvidos, que as palavras são de pratos, silêncio e de ouro, em que nós esquecemos de onde nascemos, da nossa origem, e quando galgamos o degrau, abandonamos a nossa origem e às vezes até tentamos fazer de conta que nunca passamos por lá. E essa semana eu fui convidada por uma outra fada madrinha, que é cônsula dos poetas do mundo, que se chama Marisa Cajado, do Guarujá e me levou para conhecer, hoje chamamos a comunidade, mas para mim permanece favela, porque gostaria que eu existisse mais as favelas. E ela me levou para ver o trabalho dela. E quando eu me encontrei há três semanas atrás, com um colega que estudou comigo no primeiro ano, primário até a oitava série do ginásio, Euclides Lourenço da Silva Júnior, que fazia 30 anos que ele não me via e me disse, agora eu sei porque eu me encontrei com você, ou porque nós temos um projeto, que você está galgando sozinha e ninguém vai, há nada nenhum só. Eu sei, eu tenho meus irmãos no Brasil, na França, em Portugal, no mundo inteiro, que jamais me abandonaram, e hoje estão me dando o maior presente, que acho que eu não mereço, mas vou aceitá-lo com muita humildade, dizendo que já hoje me sinto como se tivesse recebido o meu maior salário. Seria eternamente grata, porque a prancha, a gente faz por três pranches. O meu trabalho acadêmico que eu vou apresentar depois de amanhã na universidade, de Jundiaí para dois mil universitários, chama-se Liberté, Egarité, Fraternité. E é dentro dessa liberdade, dessa igualdade, dessa fraternidade, que eu tinha um sonho, mas que agora acabou de ser realizado. Primeiro, adentrar esse tempo, e segundo, realizar a primeira biblioteca, numa escola de samba. Aqui eu agradeço tudo ao Anjinho, que eu chamo de Anjinho, Carlos Senna, que me permitiu bater nas portas da mangueira, e assim hoje uma grande mulher, uma senhora iluminada, que é sobrinha do grande mestre Cartola, me recebeu hoje com toda a poupa e circunstância, e me permitiu assinar o convênio para que eu possa defender e difundir as artes, as ciências e as letras dentro daquele espaço pronômico, que é o Instituto Cartola. As rosas não falam, acho que hoje todas as rosas falam. Acho que hoje eu posso estar aqui ao lado, no Oriente, e também gostaria de dizer que no meu trabalho na Sônia, que eu sou mestre de cerimônia, e toda a vida eu, cada loja que abre na França, eu mando fazer no Brasil, os drapeaux, não sei como fala do rapor brasileiro, os... como é? Ui, merci, obrigada. Os estandartes, o que também foi porta-bandeira durante tantos anos, e continua sendo porta-bandeira. Só peço perdão pela falta de humildade, só ficou faltando um título importante, sou embaixadora da paz universal, e acho que para mim a coisa mais importante nisso, é o amor com seu A maiúsculo, é a paz com seu P maiúsculo, é a fraternidade com seu F maiúsculo, e se eu tenho que trabalhar mais cinquenta anos, que eu gostaria de virar a dança em um, eu me entrarei para a minha cultura brasileira, para a promoção das artes, das ciências brasileiras do Brasil, na França, e o ano que vem, que é o ano da França no Brasil, estarei aqui, e já humildemente me apresentei ao Domestre, dizendo que gostaria de fazer uma exposição aqui dos quarenta castelos franceses, que eu fotografei, e que o ano passado eu fiz uma exposição no Forte de Copacabana, então eu queria voltar a esse templo, que tanto me iluminou, que tanto me fez tomar um ser humano de luz, pois era assim o anjo eu ia voltar, quem tiver a chance de ver esse vivo, vai compreender, que hoje não estou mais nas trevas, que eu estou no início de um caminho maravilhoso, harmonioso, pleno de paz e de amor e sabedoria, de amor,